DJ Loucar Beat Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha DJ Loucar Beat Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha DJ Lucas Beat Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha DJ Lucas Beat 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 Legenda por Sônia Ruberti